Estou em volta. Descubra. Agora! Beleza, então. Ele só parou o ataque. Seu turno. Sim. Ah, não. Esse é só o último. Um esquerdo. Na sua marca. Agora! Você? Sim, vi isso. Sim. Isso foi fácil. O último ali é uma árvore molde. Isso parece muito mais limpa. Só que a gente não vai aguentar ir para o próximo lugar, então. Ok. Não vai aguentar não. Espera aí. Eu acho que do lado tem... Na esquerda. Tem... Ah, não. Era só uma. Acho que era assim. Achei que essas coisinhas nele já eram tão legal. Ah. Era... Antes. Não tem mais tempo. Vamos lá. Ok. 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 Vamos pôr! Eu confio com você. Então vamos lá. Bem, você não está pôr? É meio alto, na verdade. Você é o que disse que não era tão alto. Eu sei, mas agora que decidimos que deveríamos pôr, parece que fica 5 ou 6 metros mais alto. Você quer que eu pôr primeiro? Não, não, tudo bem. Foi minha ideia. Eu pôr primeiro. Ok. Você vem depois, certo? Você não me deixou sem lá embaixo. Claro. Quando você sai do caminho, eu vou pôr. Bem, se você se machucou. Ou você me diz, não, você não vai! Ok. Eu posso gritar um pouco. Oh, sim, eu também. Ok. Pôr em 3. 1... 2... 3! Ah! Você não pôr. Eu pensei que eu não. Meu esco me aborçou. Ok. Vamos tentar mais juntos? Ok. 1... 2... 3! É, acabo, show. Eles morreram. É tão quente! Talvez seja porque está mais perto do corpo. Ou talvez seja salvado das coisas por cima. Ah, quem me importa por quê? Vamos, vamos se acostumar. Ah, isso é muito melhor. Isso é um bom lugar para se sentar, não é? É perfeito! Ok, isso se arrumou. Eu nunca deixo esse planeta. Isso não foi nas cartas, de qualquer forma. Eu ouço, mas eles estão crescendo na terra. Isso não é sério? Eu não posso esperar para ensinar! Por que você ensinaria as cremas? Você só pode comer as cremas de cremas. Você está dizendo que você nunca teve cremebre flambe? Cremebre custard? Cremebre fondue? Parabéns, parabéns, parabéns! Certo! Eu quero, agora! O que você... Tudo! Tudo! Tudo o que você disse! Eu não acho que vamos ter o suficiente de cremebre flambe. Nós vamos encontrar mais! Vá para ela! É uma procura de cremebre flambe. Cremebre! Estamos em Isla de Paradaíse. Claro que tem cremebre flambe. Não dá para voar, porque a gente está sem... A gente está sem as botas. A gente está sem as botas. Break! Você está certeza de que isso vai funcionar? Não é ideal. Mas, para a falta de uma melhor opção, o óleo de cremebre flambe oferecerá alguma proteção UV. Assim, a sua pele só vai arrepender um pouco. Stop! Isso não é engraçado. Não. Não se preocupe. Se a gente não morre aqui por horas, isso deve ser bem. Você pode até ficar um pouco tan. Eu gostaria de ver isso. Você está aplicando o dedo na minha espalda, não é? Sim. Sim. Isso é terrível. Eu chego como cremebre. Eu quero comer mesmo. Eu também gostaria de comer você. Beleza. Eu não acho que você precisa aplicar nenhum aqui. Oh, realmente? Deve eu parar? Não. Não, eu vou continuar. Que bom que falou. Não tem som de água, velho. Não tem som de água. Não tem som de água! Não tem som de água! Não tem som de água! Tive dito, velho. E assim pode ser fracasso da água. E até mesmo um pão de air! Eu vou te seguir. Wow. Você não me acreditou. Pfff, tudo bem. Eu te acreditava toda essa vez. Ok. Quanto incrível é isso? É super incrível. Essa luz... Sim. Eu não tenho ideia de onde isso vem. Parece que está brilhando através da roca. Eu nunca vi uma coisa assim. Você já viu isso? Stalagmites vão subir. Stalagmites vão baixar. Legal. Mas aqueles que voam entre eles? O que são eles? Fascinante. Não há outra palavra. Escreve um pouco de sua amizade para depois. Tem um túnel que vai lá. Nós talvez encontrarmos mais coisas lá. Parece que está ficando mais longe. Estando. 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 Dentro. 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 Hold on, I'm coming No, you'll go ahead It could grab you too Stop talking this, Blute I'm not leaving you behind Don't move, I It's a shell Your foot is stuck in a shell Hold on, pulling isn't gonna work Just try and twist it like this Must have been a really strong mollusc Nope, it's empty You really stuck your foot in a shell All by yourself Like a big boy It's a nice shell, though Yeah, and you almost broke it You could at least congratulate me for finding it Isn't there any way I could turn this ridiculous moment into something positive? Dude, you stuck your foot in a shell Okay, okay We are so bringing this back to the nest I want to remember this moment every day that I wake up Uh, where are we? I think we just came out on the other side of the island Oh, nice Ah, I'm out of my depth Want to swim to that rock? Uh, which one? Hmm There are stones around the sand I don't know if it's gonna reach out It doesn't seem like it It's not like it What do you think? I don't know I don't know I don't know It's like a rose It's like that's better That's just for you Tchau. Tchau. Não esperava que isso a gente. Precisa acertar meu respirar. Você deveria experimentar o respirar. É menos exaustante. Ok. É, mas as outras pedras estão muito longe, né? Como não? Pago. Não consigo. Meu Deus, o que é perda? Ai, caralho. Eu vou achar a perda assim, tia. Isso é melhor. O que é melhor? Oh. Nada. Ok. Eu escrevi que estou... Um bipolar parado. Opa, foi mal. Vamos embora. O que é? Temos de volta. Eu espero. Ei, o que nós tínhamos feito se não fosse uma rede para nos trazer de volta? Você nem pensou sobre isso? Bem, você não. Eu estava apenas confiando em você. E eu estou feliz que eu fiz, mas eu estou começando a me perguntar. Nós tínhamos um caminho. Ok, muito confortável. Você é sorte que essa pequena ponte se tornou uma ideia realmente boa. Onde está a gente? Onde está a gente, tá aqui. Primeiro. Bota... Aqui. . . . . . Tem alguma coisa ainda faltando nessa ilha, mas a gente tem que parar para reparar vidas. Ok, vamos! Isso é obrigatório. Você podia recuperar um pouco de vidro, né? Ah, esse não dá vidro. Esse também não. O que é uma boa apresentação? Um de setenta de vidro. Bem... Um de setenta de vidro. 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 Um de setenta de vidro, né? Um de setenta de vidro. Um de setenta de vidro. Um de setenta... Esse aqui é muito legal! Não! Eu estava com medo que você não gostasse. Você está brincando? Isso é maravilhoso! Eu não acredito que você conseguiu fazer tudo isso, bem embaixo do meu nariz. Está tudo bem? Eu fiz o meu melhor. Blame-lo. Sim, não está ainda bem lá. Desculpe, eu não tenho exatamente uma perfeita. Não se preocupe. Eu posso achar essa parte. Isso vai me forçar de volta. Eu ainda posso tocar uma música em breve. Isso é tudo que eu nunca queria. Massa. Onde é que fica isso? Yes, dá pra tocar. Nunca aconteceu nada. Agora estou triste. Agora estou triste. Eu não gosto com ele. Putz, acabou já o... Assim, a gente tinha 5 pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver... Vamos ver que há, de fato, uma estação na Lonicotára. O que pedi a minha mãe? Eu deixo 마음에 comunque isso. Ah, mas estamos... ... O que é isso? Vou deixar eles aqui também de novo. Eles vão começar a puxar, e então eles não poderão entrar em suas próprias casas. Nós devemos parar eles. Essa é uma missão para... Muffin e cupcake! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O meu Deus. I'm wondering, o que está dentro? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que bom, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sabia que você ia apenas pôr com o divertimento. Não, vamos lá, K. Come back. Eu, sinceramente, queria jogar com vocês. Mas Muffin e Cupcake também têm emoções, sabe? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que está acontecendo com nós? Oh, meu Deus. Acho que dá para fazer uma pomada ou... Recuperar mais a vida e voltá-la. Mais pequeno. Fazer aquele pequenininho. Vai. Vai. Vai, vai. Pronto. Que bom. Estão realmente interessados. Veja que eu estou precisando de mim. Mas me sento uma que me esconde ai. Vai. Maika. Eu ainda não entendo por que o apiário enviou aquelas hornetas. Airena sabe. Agora vamos só esperar que há uma maneira de chegar lá no Lannero. Comin' through! Lannero! Lace you. Você ouviu isso? Não. Estou amando. Paranoid. Move it, muffin. Ok, aqui tem mais alguma coisa para a gente achar. Ei, espere por mim! Quer tomar o controle da direção? Vamos um pouquinho, se a gente não achar, se a gente não achar, se a gente não achar. Exce o botão. Apenas um pouco fora? Sim. Você está vendo isso? Estou vendo algo. Mas não tenho ideia do que é. Então, estamos vendo a mesma coisa. Definitivamente não tem uma carreira de fluxo por aqui. Precisamos encontrar um caminho por aqui. Até porque daqui a gente pode dar a volta também. E o próximo objetivo é ali na frente. Vamos, aqui. Eu posso descer um pouco se quiser. E ficar derrubado por as hornetas? Não obrigado. Vamos ficar derrubados. Espera! Glow Burst! 3, 2, 1... Estou bem? Estou bem? Estou bem? Você vai, garota! Você! Estou bem! Estou bem! É hora de ir! Isso funcionou! Estou perguntando! Estou bem! É hora de ir! Em uma vez de tudo! Estou mostrando! Estou bem! Fingando sua mão! Estou bem! Agora! Bum... O que vai ser? Boa. Ai, vai, vamos nos dois. Pô. Eu não vou nos sentirei, ó. Seu turno. Sim. Aí você vai. Isso foi fácil. Eu vou fazer alguma coisa. Vai. Ainda tá faltando alguma coisa. A gente não pegou uma das ferrugem lá em cima. Então, shhh. Siga por aí. Essa é boa e rica. Vamos ver se a gente chega por esse lugar. Ali, ó. Tá vendo lá embaixo? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Faz de novo? Fácil agora. Eu acho que você está formando um hábito. Fácil agora. Estamos sendo tímidos. Vámonos. 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 Na sua marca? Ele abaixou o seu guarda. Você sabe o que fazer, ele passou por cima. Esse aqui está pronto. Sim. Feito e feito. Quem é o próximo? Finalmente. Boa. Mas tem uma coisa aqui também. Esse aqui ali em cima? Não fiz aqui. Acho que não aqui em cima. Aqui acho que está até aberto, digamos. É, deixa eu ver. Um negocinho aqui. Não sei como a gente vai chegar ali. Para cima, talvez. Um negocinho aqui também. Um negocinho aqui também. Não há tempo de sonhar. Na verdade, é. O sonhar tem um efeito de regulamento de termo que te permite garantir acuidade e... Muito engraçado. Parece que tem coisa. Eu ia apertar bolinha ali para... Ah, mas aqui são os bichos que a gente pegou no início. Eu lembro aqui. Quando a gente entrou aqui. Sim. Não há ninguém aqui para assistir a gente fazer isso. Estou lá. Bem, sim. Daí é de onde nós tínhamos. Hum. Cadela Sparata? Uma planta de bulbosa da família Supalacea. Eu nem vi. Eu só passei em cima. Oh, que bom. Essa flor tem um incrível. Outra coisa incrível. Ela pode apertar os pétalos para enviar os sinais olfáticos em cima. E atrair polinadores no céu. Eu não me perguntava. Nossa. Um cross. Mas você pode me dizer o que é isso. Aham. Isso é um grande. Um pouco maior para um polinador. Mas ela não parece muito agressiva. Por que ela está voando em um lugar assim? Isso. Ela pode ser atraçada por nossa olhada. Ou... Por algo que está em nosso pocket. Você quer um apple do? Oh. Ok. Não. Não tem um apple do. Uh. Alguma arroz? O que você está fazendo? Por que ela quer um arroz? Ah. Isso? Ah. Ela gosta disso? O que foi? 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 Na verdade. Ela não parece que tenha nenhum problema de viajar de um islet para o outro. Você acha o que que estou pensando? E aí Sim. O que você não consegue? Eu vou cobrir todos os dias por uma semana. Duas semanas. 10 dias. Ficou. Faça o pior. Pronto. 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 Vou ver. Ah! Por que ela está movendo? Talvez ela está esperando por direções. Deixe me provar. Trato. 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 e se é que era essa aqui eu acho que essa aqui Isso funcionou. Ela compreendeu. Obrigada. Uh... Eu acho que isso vai ser um pouco difícil para nós dizer. Burble? Podemos chamar você Burble? Ok. Burble é isso. Oi, Burble. Você está ficando com você? Se você está encontrado, talvez vamos voltar para onde chegamos. Tem minhas dúvidas e senhora aqui na real. Eu acho que não era aqui. Não sei. Não era aqui. Deixa eu ver uma coisa. E a gente também não tem uns povos laçados. Será que precisa? Boa pergunta. Não, está dentro aí. Não, não precisa. Qual ilho que era, velho? Será que não é aquela do lado? Qual? Essa aí era que tinha um dinossauro lá. Hum... Não... Não, aqui na verdade a gente estava. Onde a gente estava, é. Eu... Eu não sei. Não. Eu lembro que era meio plano. Talvez seja essa. Eu acho que é. Eu acho que é isso. Não, não, não. Nossa. Coisa não é muito claro. Você assistiu meu movimento? Não, eu estava muito focada na minha. Você viu? Ah, não. Cadê a burbu? Lá. A gente pode só ir. A gente não explorou. Só vai. Ok, é para continuar escolhendo até achar? É? Não, não. Tipo, eu digo, vamos continuar explorando as coisas que a gente não viu. Ah, tá. Eu não sei se... Só ter liberado a burbu, vai liberar aquela Kingish também. Uhum. Eu vou só mais uma aqui e depois vamos voltar para onde a gente está. Que pode ser essa aqui também. Vamos ver. Perfeito. E nós estamos mais forte do que nós somos. Você está longe. Eu ouvi um caixa. Isso é bom? Oh, sim. Ah, moito. Vai. Não tem pouco. Um Hornet abaixo. O que nós já fizemos para eles? Perfeito. Eu acho que nós encontramos a chave. Eu estou preso. Eu estou preso. Me ajuda. Ok. Estou preparado para ramblar. O que você quiser. Agora ele perdeu seu equilíbrio. Ok. Não. Não hoje. Você está bem? Não há tempo para gastar. Eu vi algumas espalhas. Eu acho que ele também fez. Volte no sábado. Você pode fazer isso. Luke, K, saia! Pegue o cobre! Eu estudo ele. Um Hornet debaixo. Ah, a última vai ser fácil. Você vai primeiro. Você vai de longe. Desperantes. Não se move. Um Hornet debaixo. Se isso não frio a mão. Depois de você. Ataca o rosto, não eles. Nós precisamos fazer isso como usual. Legal. Lá que você esteve aqui. Eu vou. Eu vou. Para a base. Para a gente se curar. Ah, eu torno um burbu. Será que era nesse aí então? Talvez. Então esse daí a gente tem ferrugem aí. Ah, tem que ser sem ferrugem. É. Volta para a base. Vamos procurar. Vamos procurar. E depois a gente pega aquela que a gente estava... Que a gente achou a burbu. Continua explorando. É isso aí? A apple está rápida. Tudo bem. Vamos. Vamos. E aí. Eu acho que na que a gente pegou a burbu, só faltava pegar aquela planta lá também. Eu vou. E aí. Que não tá aqui, inclusive Acho que ela não contou com essas plantas Foi só pra, tipo, um negócio que atraiu Eu achei que ia deixar a gente usar Um bandage Ah, vamos usar um bandage Acho que a gente já tem um guardado, mas vamos fazer outro A gente tem um... Eu preciso de mais 130 no momento Beleza Vou pegar 20 aqui Eu preciso de mais O que você quer? A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, só faça. Rip off a bandage. Hum. Empte. Eu me sinto empte. Sem paixão. Sem emoção. Sem nem uma ocupação. Além de mucar as páginas deste diário, para fazer isso tão loucante como eu. Hum. Tudo bem. Não é tão ruim. Como pode ser pior? Não, ok. Não estou falando sobre o valor poético ou nada, mas... é entendido com os sentimentos de adolescente. Não é fácil expressar como você se sentiu quando você se sentiu pela primeira vez. E, pessoalmente... Eu acho que é muito bom que você até tentou. Ou até mais para mostrar isso anos depois. Hum. Eu sempre sabia que eu estava muito sorte de encontrar você. Eu vou tentar todo dia. Vai que um dia funciona. Eu ainda não entendo por que a apiária enviou aquelas hornetes. A Reyna saberia. Agora, vamos apenas esperar que há, de fato, uma forma de... Então? Oh! Isso realmente funcionou. Hum. Como eu disse, amor pode fazer maravilhosos. Isso, e cortando, enhancing hormônios. Agora, precisamos ver se isso funciona. Burble! Eu sabia que ela nunca poderia resistir a minha cozinha. Ok. Vamos lá para uma corrida? Estou. Esperando com o que, a malha, mas apenas... Estou tentando com o tipo de rapidez. Estou tentando com o tipo de rapidez. Estou tentando com o tipo de rapidez. Eu acho que esse tipo de rapidez... É por isso que precisamos ficar prontos. Você sabe, é meio caliente aqui. 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 Tá de costa, tá ligado? Não vê? Não. Você sabe, é meio caliente aqui. É meio caliente aqui. Você sabe, 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 é meio caliente aqui. Tem que dar um impacto pra... E agora explosão pra... Você sabe, é meio caliente aqui. É meio caliente aqui. É meio caliente aqui. É meio caliente aqui. E aí, é meio caliente aqui. É meio caliente. É meio caliente aqui. Nesse caso... ... ... ... ... ... ... ... ... Talk about the unknown. This is... ...something else. Why do you think she brought us here? Maybe... She thought she was helping? Why would we want to stomp around a bluedan swamp? SWAT Hmm? Especial de esperando e desligamento Beleza Caramba, a gente não sabe nem onde a... Caramba, a gente tá muito longe Caramba, a gente tá muito longe Você está seguindo? Ele tenta limpar tudo Pelo menos ela tá aqui ainda, tá ligado? Mas se a gente conseguir limpar aqui A gente pode usar como ponto Pra voltar depois de novo Nossa Eu pergunto o que a gente tá caindo A gente tá caindo no fundo Eita porra A gente tá caindo no fundo Exanova se tornou aqui Eles têm viajado bilhões de Lumsects para vir à source Eles não irão voltar porque Eles viram uma ponte Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Então... o que é isso? Só Pimbo Tchau 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 Nós conseguimos observar alguns amfibes que alimentam sobre ele, para regrar suas limpas perdidas. O que? Isso é incrível! Eu perguntei que isso funcionaria para nós, mas provavelmente não vai nos hurtar. Seed! Seixal! Você está no jogo! Vamos tentar, mas estamos a 7.5 agora. Eu estou contando. Olha lá, tchau, confio. Eu achei que ia ser mais difícil. Não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Uma árvore! Olha lá! Maravilha natureza na trabalho. Até cobrada em arroz. A mãe ainda está mantendo um olho na suas pequenas. Eu não acho que isso é a mãe. Eu acho que nosso amigo voce é a mãe. Então você acha que isso é o pai? Ok. Isso não faz sentido. Eles parecem muito diferente para ser da mesma espécie. Ok. Você não vê a espécie de espécie? Ele ganhou o bebê. Ele ganhou o bebê. Ele ganhou o nosso amigo amigo. Eu estou tentando te dizer. Oh, não, não, não. Isso não vai acontecer. O que é? E nós estamos saindo! Ha! Olha quem está atingindo ciência quando está brigando alguém de sua própria tamanho. Eu não lhe chamaria isso atingindo ciência. Caramba, faça outra coisa! Bom trabalho, você está bem-vindo! Quero ir! Se bloquear, eu pego! Vamos! Por que ele não sente isso? Parece que isso está funcionando! Oh, não, você não! Ótimo, eu tenho isso! Cheguei nisso! Oh, vamos! Você está segura! Boa! Eu espero que você não esteja bem-vindo com seus olhos! Pronto quando você está! Pronto! Beleza! Beleza! Perfeito! Você vai, garota! Na sua marca? Eu espero que você não esteja bem-vindo com seus olhos! Você! Na próxima vez, você vai pensar duas vezes sobre comer filhos! Não sei se foi muito alto, velho! Pronto? Pronto! 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 A sua marca? Qualquer vez! Uma boa! Desculpa. Você acha que eles estão desculpados quando nos atacaram? Conhece meu amigo. Ele abaixou seu guarda. O pobre cara não viu isso vindo. O que está acontecendo? Estão cansados? Eu não posso tirar o meu... Um desculpa. Um desculpa. Uma boa. Você gostou disso? Eu tenho isso. Isso parece ruim. Esse está pronto? Sim. Seu turno. Eu vou. Pronto e pronto. Quem é o próximo? É verdade. É bem parecido. São os prêmios da Regina. Ok. Vamos relaxar. O último lá é um apelido. Lá em cima. Aqui embaixo também. Aqui embaixo. Não. 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 Não vou mexer como bebê-e. É. Espera aí. Aqui no almoço. Olha para trás. Esse negócio é bem em frente. Acho que a gente pegou. Ah tinha mais aqui. Não ruim. Ei. Isso é para cozinhar. Vamos agora subir um lugar de novo. Cuida aqui. Mais um bicho ali. Eu não consigo usar o Flow Burst. Eu não consigo usar o Flow Burst. Ele só caiu. Acho que a gente usou o Flow Burst dele. Aqui acho que é mais um. Flow Burst, agora! O que acontece? Na sua marca. Gogo! You know what to do. Yep. Isso é pronto. Isso é pronto. You? Yep. Saw that. You! Booyah! See you around. I got your back. He's right for the picking. Ha ha! I'm not really blocking. Hang in there. You? You? Yep. Eat it! You're okay? You know what to do. I got this. One left. Your turn. Yep. Well done. Done and done. Done and done. Oh! No! A gente pode ficar parado e deixar eles fazer as animações e eles se pegam. Tô parado porra Só tu vai recuperar a vida nesse Não tem problema Eu tô com medo Vamos bater nesse bicho Ah, como é que batia naquele ali? Ah, tem que esperar ele atacar e atacar, né? Desculpa Você acha que eles são desculpas quando nos atacaram? Não, porque você pensou no chute Isso não parece que me preocupar muito Cuidado Você sabe o que fazer, eu tenho isso Um mais Não, não faz a dupla Ele tá ficando desculpa Boa 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 Aquele inseto que tava lá bloqueando a gente Boa 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 Tchau Não, calma Não tá de empanho É, tem que pegar aquele troço lá em cima Boa 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 A gente subiu mais, e a gente usou antes pra subir nessa primeira parte. Quero ver se indo pra esse lado aqui tem alguma coisa. Não dá pra subir? Aqui, Spice. Você acha que teremos suficiente? Nunca teremos suficiente. Ah, caiu. Acho que dá pra voltar por aqui. Que bom. Quase que eu caí agora. Ali ó, tem um coisa. Oi? Tem um coisinha aqui pra fazer. Esse aqui? É. Vamos ver. Parece ser isso aqui. Nada vai ser. E esse? Opa, tem outro aqui. Acho que é esse aqui. Quase. Tá vendo que tem outro ali? Não, 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 não. É onde a gente tava. Ah, é onde a gente tava. Era só seguir o que tu conseguia dar certo. É, tava quase. Tchau, tchauAAHA. Tchau. Vamos lá. O que é isso? E limpar. Mais rápido por aqui do que subir o pântano de novo. Volta para o apiário lá. Apiário, para o ninho. Volta para o apiário. Obrigada, amigo. Vamos lá. É o Anki. Eu tinha visto muito vermelho, eu achei que era um bicho. Desapolho, atenção. Vamos fazer as coisas aqui e parar por enquanto que eu vou jantar. Eu não sei se você vai querer continuar depois ou não. Eu estou indo. Pode ser, eu vou continuar um pouquinho depois. Não sei se você lembra por que saímos aqui? Porque... Nós podemos fazer absolutamente tudo o que queremos. Ok, mas não seríamos muito melhor lá embaixo na terra? Isso realmente não é muito confortável. Bem, você vai lá, então. Você está livre de ir. Sim, mas isso é muito confortável lá embaixo. Você não está lá. Bem, faça sua mente, então. Ah, pensei sobre isso. Nós provavelmente seríamos arrestados por cima apenas por fazer isso. Você sabe, o que se chama? Indecente exposição. Não é verdade. Não é verdade. Realmente? Não. Assim que não há uma intenção deliberada para provocar. E como você determina se há uma intenção deliberada para provocar? Hum, essa é a pergunta. De qualquer forma. Nós ficamos arrestados pela verdade apenas por estar juntos, então... Eu não tenho ideia de como alguém pode viver assim. Com todas essas... restrições. Não amam se amando. Não... Não camadas. Não camadas por aí. Não camadas por 800 mil por hora. Você está confundindo. Você não pode só projeitar cada lei. Quer dizer? Uno precisa a lei como a base de uma sociedade. Se só para proteger os jovens contra os jovens. As if that's what laws are for Uh, that's what they should be for I'm just saying, there should only be one law Don't be a boron Define boron Define, define Ugh No, but seriously, everyone knows deep down what is or isn't good Is that your conclusion, after observing the apiary? Alright, sure But in the apiary, people aren't free to do what they want And that's why It makes them frustrated, angry Self-centered But if everyone in the world were As free as we are As happy as we are Don't you think the world would Be a better place? I think my back hurts Don't you want to go back on the grass? Ugh You have a real issue with freedom Deve ter mais um nível só Who's it? Ah yeah You are not capitalistic, confirmant Cupcake! Help! There's a big love attempting to hijack Miss Pie's holiday crown! Did it rise yet? Twice! Atrocious! Quick! This is a mission for... Muffin and Cupcake! Da 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 da! A gente tem que voltar pra praia pra pegar isso aqui, né? I'm gonna go on the map Lentiojo 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 Hmm... Lentiojo Why is this dish called slow noodles anyway? Do they cooked very slowly? Nope Then why? You'll see Hmm? Hmm... Hmm This is delicious! Yup Eu chamo isso slow noodles, porque o sabor se revela muito lentamente. Isso é magico! Não, apenas a química. Você está absolutamente certeza que você quer experimentar isso? Bem, eu não sei. O que é o pior que pode acontecer? Se seguiremos as direções dosing, não muito. No pior, nós vamos ter uma noite muito ruim, mas se ficarem no nest, eu tenho certeza que vamos ficar bem. Você vai pegar alguma coisa também? Claro. Eu não deixo você pegar em casa. Bem, então sim. Eu tenho certeza. Vamos fazer isso! O que agora? Agora, esperamos até que se acelme. Quanto tempo vai levar? Deve ser bem rápido. Só um segundo. Kay? Você... Ah! Ah... Uh... Kay? Por que eu vejo-me de fora? Não precisa de panicar. Eu acho que as musher-me apenas... Uh... ... mudaram nossos corpos. É isso mesmo possível? Certamente não. Eu acho que é uma sugestão dos nossos próprios céus. Alguma tipo de... cognitiva e coletiva. Deve ser uma sugestão. Você não consegue imaginar como estranho é ver a mim dizer isso. Oh! Mas então... Eu acho que eu posso te fazer qualquer coisa. Oh, não. Como... ...fazes loucos. Na verdade, isso não é divertido. Eu não estou vendo você mesmo. Isso é estranho. Eu ainda estou sentindo estímulo relacionado com os partes de corpo que não tenho. Você está certo? Estou em caminho? Desculpa. 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 Estou... ... tentando entender. Você vai entender mais tarde. Vamos lá. Eu tenho que procurar esse botão de buff. Tá vendo? Estou... Estou... Será que... Ah, não é o zúo. Que, hein? Olha o que eu posso fazer. Hum... Isso não é sentido. Se é só uma hallucinação... Você não deveria ser físico... 14? 15? Isso significa que nós realmente mudamos os corpo? Parabéns sobre isso e divertimos um pouco. Sim, você está certo Eu tenho um braço, na verdade Você está falando sobre o seu ou o meu? O meu, eu quero dizer, o que está no meu corpo O braço, em breve Bem, sim, claro que você tem um braço Mas, você acha que eu estou apenas atratado com o seu grande cérebro? Tudo bem, isso é o suficiente para hoje Vamos para a piscina Posso vir? Eu espero que você possa vir Bom dia, K Oh, não, eu ainda estou você O que? Isso não pode ser Desde... Isso não é engraçado, K Ok, também, eu vou deixar você saber Esse é o meu tipo de humor, não o seu Parece que você me deixou um pouco É um pouco tarde para começar a cozinhar comida É um pouco tarde para começar a cozinhar comida Oi, o que vai sair amendo Dá pra gente fazer uma 5 só pra gente levar E tem as outras coisas que dá pra fazer também O de dano O de dano seria bom até Mas principalmente o de cura Ah sim, esses daqui são os que São os que batem todos os bichos Daí tem um de impacto e de explosão Vou fazer as curas antes Oh! Não sei o que a gente fez, né? Olhados, olha lá aqui Não sei o que a gente fez, né? 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 Eu acho que é isso, né? Eu acho que sim. Eu queria ver qual era o preço das coisas ali no... Pra consertar o ninho. Eu ainda não entendo por que a apiária enviou essas hornets. Ah, é super barato. De qualquer forma tem que cuidar que a gente usou muito daquele ali do meio pra fazer os bagulhinhos de vida. É nove desses, hein, cara? É. Provavelmente a gente vai pegar um monte ainda, porque se olhar o mapa... Tem um espação aqui. Tem um espação e a gente ainda tem bastante coisa pra explorar. Beleza. Na próxima dá pra... Pra ver aqui. Aqui. E eu vou jantar. Então vamos parar por aqui mesmo. De.. De...